Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Então, é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal, tá bom? Quero aqui mandar um abraço pra todo o Brasil, agradecer o carinho das pessoas nas nossas mensagens aí do Dia dos Namorados, nos nossos vídeos do cantor Cristiano Neves nesse final de semana, no sábado. Nós chamamos o povo e o povo atendeu o nosso pedido pra assistir no intervalo da novela Pantanal, o comercial do nosso querido cantor Cristiano Neves, falando lá da Ultrafarma de São João. Vamos lá, então, nosso assunto de hoje, claro, Cristiano Neves. O Cristiano Neves está com agenda de shows lotada, muitos shows pelo Brasil e você, né, de repente, na sua cidade vai ter aí o show do cantor Cristiano Neves até o finalzinho deste ano. Ele está fazendo muitos shows em São Paulo agora, com esse clima de São João. Tá muito legal a agenda de show do nosso cantor, né? As postagens, as playlists, né, que ele está postando lá, músicas atualizadas, músicas pra matar a saudade, músicas românticas, né? É de mamando a caducando, pode ouvir as músicas do Cristiano Neves que não tem palavra de baixo calão, é tudo coisa sadia, boa, né? E vale muito a pena a gente ouvir aqui na minha casa, na minha emissora de rádio, eu toco demais Cristiano Neves e o pessoal pede sempre pra gente aqui e nós atendemos os pedidos, né, das pessoas. Eu quero aqui mandar um abraço pro meu amigo Samuel, Um abraço pra Maria do Rosário, Maria Aparecida, pra Thelma, Adelma, todas as nossas seguidoras aqui do canal, tá? JNTV. Pro pessoal de Piauí, Piauí, né, Minas Gerais, um abraço, muito obrigado aqui da UANA, no Mato Grosso do Sul, obrigado aos meus amigos de Maceió, de Fortaleza, lá no Canidé, né? Muito obrigado no Rio Grande do Norte, um abraço pra todos aí, do Ceará, aliás, né? Muito obrigado. Obrigado aos meus amigos de Fortaleza, de Cuiabá. Nós temos seguidoras aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, né? Eu fico muito feliz com isso, né? Bom, aquele vídeo que eu fiz convidando as pessoas, né, com o cantor Cristiano Neves, que ele ia aparecer no intervalo comercial, né, da novela Pantanal, o Cristiano hoje me mandou uma mensagem, eu recebi a grata mensagem dele, uma mensagem muito bacana, que você vai ver aqui, né, como é que é a relação do José Nildo, do canal JNTV, como é que é essa questão da amizade, do carinho, que o cantor Cristiano Neves tem com a gente, tá bom? Vamos ouvir, então, o Cristiano agora com a palavra. Olá, meu amigo José Nildo, beleza? Aqui é Cristiano Neves, passando aqui, agradecer pelo carinho, viu? Pela mídia que você faz aí pelo Cristiano Neves, muito obrigado, grande abraço a você, viu? Todo o pessoal ao seu redor aí, um abraço aqui do cantor Cristiano Neves, muito obrigado a você, viu? Tá bom, tudo de bom aí, ó, felicidades, forte abraço aqui do cantor Cristiano Neves, a você e para o Brasil todo, tamo junto, cê é nóis! É muito bom, a palavra gratidão, é isso, né, que o nosso cantor tem com o nosso canal, com o José Nildo, com este apresentador, com este jornalista aqui, então, fico muito feliz, você que já viu os nossos vídeos, né, não é inscrito, tá vendo de novo? Inscreva-se na palavrinha em vermelho que tá escrito em inscrever, pronto, aciona o sininho, o YouTube vai mandar as notificações para você estar sempre, né, recebendo os vídeos que a gente produz aqui no nosso canal, no JNTV. Um abraço para o Brasil inteiro, o nosso canal está crescendo muito mais, muito mesmo, graças a Deus, eu fico muito feliz, porque você está comigo, você está aqui todos os dias, vendo o que eu estou postando, comentando, né, isso pra mim é muito bom, tá? Um abraço, que Jesus abençoe aí a sua semana, hoje é dia de Santo Antônio, dia do santo casamenteiro, né? Ô, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó, tô ficando velho, tô ficando só, então, hoje é dia de Santo Antônio, tá bom? Essa semana agora, vamos comemorar o São João, né, e que o seu São João seja de muita alegria, de paz e amor. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer.